E a vacinação contra a Covid-19 em Sorocaba começa a surtir efeito. A Santa Casa da Cidade registrou uma queda nas internações de idosos acima de 80 anos e que já tomaram as duas doses da vacina contra a Covid. Vamos saber mais sobre esses números com a Duda Carneto, que tem as informações ao vivo aqui pra gente. Uma notícia que dá até um aliviozinho, né, Duda? Boa noite pra você. Oi, Karina. Boa noite pra você e pra todo mundo que tá acompanhando o Banho de Cidade. Esse levantamento feito pela Santa Casa compara os meses de janeiro a abril deste ano em relação às taxas aí de internação. Os idosos com mais de 90 anos, houve uma queda de 90% na internação nesses quatro primeiros meses do ano, desculpa. Depois, os idosos com mais de 80 anos, a queda foi de 60% e os idosos com mais de 70, de 15%. Segundo a Santa Casa, essa queda pode ter sido, por causa do isolamento social, da vacinação e também da mutação do vírus. Mas olha, Karina, a notícia não é muito boa em relação aos mais novos. Houve aí um aumento de 60 anos pra mais, 15%, nos de mais de 50 anos, 50%, e o de mais de 40 anos, 70%. Segundo o último boletim divulgado pela Prefeitura, dos oito hospitais que têm leitos para o tratamento de pacientes da Covid-19 aqui em Sorocaba, cinco estão com 100% de ocupação na UTI. Também, segundo esse boletim divulgado pela Prefeitura, já são 53.033 casos confirmados da Covid-19 e 1.548 mortes. Karina, eu volto com você. Isso só mostra que a vacina faz efeito, né, mas que todo mundo precisa continuar tomando todos os cuidados necessários. Obrigada, viu, Duda, pelas informações ao vivo. Boa noite pra você.